Aí! Não acredito! Um pouquinho, ó. Um pouquinho, ó. Quer ver? Não, pega sim. Quer ver? É só se apertar bem. Aperta forte aqui. Não acelera, não acelera. Não, quer ver? Pera aí. Aaaah! Cê viu? Que eu acho que os cara tá só no... Ó, não. Pega o bagulho e tá pecando, véi. Cê é louco, tio. Fora de base. Mano, eu falo pra vocês que esse esporte aí é mais gostoso com motocross. Ah, que jeito, parça aí que, ó. O bagulho tá pecando. Carninha no pente, no esquema e aí. Que da hora aí, ó. Fica à vontade, mano. Mano. E aí, conforme cê chega em mim que não... Ah, aí cê desenrola. Só coloca um... Então demorou, ó. Vou lançar pelo menos um desafio pra cê, mano. Eu quero ver, ó. O Du teve coragem lá. Ele tá dando um rolê, o amigo dele que tá com ombro zoado. Eu quero que cê dê um peão leve, de leve. É, na 450. Mas era na rua ou aqui na... Ah, cê que sabe. Pode ser aqui, mas... Demorou. Aí eu quero... Eu quero ver... Você falar o que que cê achou da moto. Porque, mano, tem uma galera que fala que tipo assim... Que mil de rua não acompanha, tá ligado? Ou logo, será? Ah, não sei. Eu sei que o bagulho é forte. Ó, o Carlito andou na moto. Inclusive... Salve pra cê, tiozão. Tá ligado? Que é nóis e é nóis de novo. Meu brother, hein? Mano, ele andou... Eu acho que eu vou até colocar aqui a reação dele no meio do vídeo pra vocês verem ter uma noção de como é. O que aconteceu com cê, Carlito? Não curtiu? Cara, sua moto é muito forte, mano. E outra coisa. Ela é forte. Eu já tô com o braço que eu já vi andando ali. Cansado. Andei em todas, mano. A sua foi a última. Tinha que ser a primeira a sua. Tá ligado? Sim. Aí ela tá com o braço um pouco mais firme. Tava meio par. Aí agora tava vendo um e três das duas voltas, né? Perigoso. Perigoso. Você é melhor parado do que cair, né? Se machucar. Se machucar. Carlito. Ele ficou... Mano, completamente... Tipo assim... Não tinha nem reação. Os braços dele travou. Ficou duro. Ele falou... Mano, sem condição, Vini. O bagulho é muito forte. Eu vou dar uma voltinha agora, então. Então, vamos ver. Quer ver? Olha lá. Chegou lá, ó. Essa aqui que é a sua? É, essa aqui que é a minha. Vamos lá pra você ver. Aqui é vídeo do vídeo do vídeo, Fih. O dono da máquina. Vida de piloto, galera. Vida de piloto. O canal dele. É vida de piloto. É vida de piloto. Segue lá. A gente vai deixar aqui. Aí. Vai crescer. Olha um pouquinho, ó. Olha um pouquinho, ó. Quer ver? Não, pega sim. Quer ver? É só se apertar bem. Aperta forte aqui. Não acelera. Não. Quer ver? Pera aí. Ah! Você viu, Fih? Não acredito, mano. Olha lá. Vamos ver. Essa aí, ó. Essa aí, ó. Essa aí, ó. Essa aí, ó. Mano. Mas ali, o negócio é... O que você achou, mano? É nervoso mesmo? Não acredito. É narisco demais. Demais. É brabo. É brabo. É brabo. Eu até falei pra ele. Falei, mano. Toma cuidado. O bagulho é forte, tio. Eu já mudei até o título do nosso vídeo. Hã? Testei a 450. Testei a 450, fiz mototroide. Qual que é a especificação? 450R? É. Ela é uma CRF 450R. Só que ela... Ela tá... Não, ela nem tá remapeada, mano. Só tá revolvulada a suspensão. Ela é 2019. Essa aí que eu vou... Eu vou colocar que eu testei essa... Não, pode... Tio, tio, tio. Tio, tio. Ó, ó, ó. Não sei dos seus compromissos, mano. Tô te fazendo convite de coração. Ó, quem me conhece, tá ligado? Bagulho não é interesse. Viemos aí pra somar, tá ligado? Ó, bagulho de coração. Sábado, não sei se tem compromisso. Vocês não tem. Como é que vocês estão? Que que você acha? Mano. Tô convidando todos vocês. O Renan vai, o Renan vai. Vai passar um dia. Com a gente lá, tá ligado? Mano. É um clima família. Churrascão. Mano. Sem... Sem massagem. Só que é na pista lá em Mandaguari. Molhada e gradeada. Que daí vocês vão sentir o que que é um motocross mesmo, tá ligado? Pode crer. Mano. Sábado lá. É sem massagem. Então, mano. Você tá mais que convidado. Vou falar pra você aí. Eu sou apaixonado por moto, bicho. Eu sou apaixonado por moto. Só que assim, eu não sei o que eu tento fazer, cara. Não. Mas isso é tempo, mano. Mano. É um meizinho em cima. Esquece. Já era. Mas o ruim é você começar num trem. Não, é. Então. Eu prefiro ela. Mano. Já tá desenrolado já, parça. Calma, calma. Calma. Ó, louco. Ó. Achei que o cara ia chegar de boa, mano. Mano. Eu achei... Vou dar uma puxadinha. Então vai. Quero ver. Quero ver. Vai. Vamos lá. Meu Deus do céu. Você tá maluco. Mano. O bicho é sem juízo demais, mano. Ó. O bagulho é muito zica, parça. Eu tive Tiger, F800, CB1000, mas nunca andei numa moto assim, velho. Mano, o que que você achou? Dá vontade de vender minha moto do Tiger e comprar uma dessas. Será? Tá? Você tem uma Tiger, tio? Mano. O Nicão, ele tem... Pra começar assim, uma moto boa, pode ser. Mano, uma moto boa pra começar tem a CRF 230 e 250F que são motos nacionais, tá ligado? Tio. Ó. O que que você achou, parça? Quer ver? Eu vou voltar pra ela dar uma toca aí. Mas vamos lá. O que que você achou, parça? Brabo demais, Marcelo. Que ergue em quarta, quinta... Ergue mesmo ou não? Não? Ergue. Ah, eu não acredito nisso, parça. Não. Eu não to botando fé nisso. Ah. 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 Você tá maluco, parça. Ah, eu tô botando um torrenteshã pra mim. Você tá maluco? Pode. Vai lá. Eu quero ver você no trau, parça. Mano, os maluco é louco, tio. Pegou a moto aqui. Ele falou, ó... Wanda! Eu achei que ele já ia chegar andando de boa, tipo aguinho. Que ele nem ia, tipo assim... E é só passear e tal. Mano, o maluco já chega desenrolando no grau? Você tá maluco. E aí, Iaguinho? E aí? A traseira sai, bicho. A hora que você moeda, a traseira quer passar a frente. E não vai, né? Olha lá, vamos ver se ele vai chegar no grau mesmo. Ó. Ah, o bicho ia desenrolar demais. Você tá maluco, filho? Bravo demais, hein, meu? Mano, você chegou pra mim e falou que ia dar um rolê de boa, parça. Você tá escondendo o jogo. Nossa, pois tá um rolêzinho suave. Não, você já é motoqueiro que eu tô ligado, né? Duvido, parça. Que jeito que não? Eu não ando. Eu não ando. Eu não ando. Eu tava longe, bó. Será que tava longe? Deixa eu ver se ficou legal. Vamos ver. Se não, eu vou de novo. Se não, faz de novo, parça. Mano, o cara enganou eu. Ah, não pegou. Não. Quer ver? Não, eu vou ali no meio do caminho, porque daqui é ruim pegar, tá ligado? Pode, Dô. Vai lá no meio do caminho de novo. Quer ver? Vamos lá. Com você. E aí, Iaguinho? Ele vai... Eu vou botar você na garupa ali pra ele empinar. Não, não acredito, mano. Mano, o cara é desenrolado. Eu achei que ele ia chegar, ia respeitar o bagulho e andar de boa, tá ligado? Mano, já chegou metendo marcha e é isso aí mesmo, é marcha na boneca. Ele falou... Mano, ele falou que ia chegar empinando com o bagulho, né? É. Vamos ver mesmo se ele é o bichão. Quero ver se ele é o brabo mesmo de empinar. Vamos ver. Vem pra cá, Iaguinho. Vem pra cá que ele vai empinar, hein? Eita, não. E você tá maluco, filho? Não, esquece, esquece. Esquece, esquece. Quer ver? Eu vou falar pra ele de novo, que eu acho que não deve ter dado certo, que ela abaixou bem aqui. Vai mais uma. Vem pra trás aqui, Iaguinho. Mano, esse cara é foda. Quer ver? Vamos ver se o Boquinha vai dar o grau mesmo do jeito que ele tá falando que ele vai dar com o bagulho. Quero só ver. Eita, nós. Você viu? Olha lá, vamos ver. Vem aqui atrás de mim. Cuidado, hein? Ele pegou e mandou o brau com o bagulho mesmo, parça. Que louco. O bicho é desenrolado. Ah, não vai aparecer, filho? Tá louco? Tá marcando? Eu tô aparecendo já, faz tempo. Mano, como não, tio? Olha lá, os caras vendo aqui. Será que vai erguer mais? Ergue mais. Ergue? 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 Então vamos ver. Ah, agora ele vai vir sério no bagulho mesmo. Vamos aqui atrás, ô. Ah, formiga. Formiga? Formiga, formiga, formiga. Eu vou lá na formiga daqui a pouco. Vamos vir aqui atrás pra não atrapalhar. Eu acho que... Deus abençoe que dê tudo certo. Aí já. Que ninguém se empolgue. E vamos que vamos. Vem, vem aqui pra trás. Vem, vem, vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Foi, hein. Vai embora, mano. Você tá maluco. É, mano. É absurdo a força dessa roça, pô. Caraca, mano. Não, você curtiu mesmo? Não, curti, mano. Vamos ver o vídeo, hein. Quer ver? Olha lá, olha lá, vai de uma vez, ó. Olha lá, vai indo embora, pô. Caraca, mano. Tem que ir na pista, pô. Nossa, imagina. Olha, imagina um subidão assim, que gostoso, né, você? Ali, o subidão tá ali, parça. Onde? Ali, na pista mesmo. Pera aí, não, não quer meter o cap, bota o cap. O cap e um óculos, pelo menos. Tá. Vão lá. Será que vira? Você que pode mandar ver, eu acho que vai. Sabe como um subidinho fica legal no braço? Ah, eu acho que fica, hein, mano. Ele só tem que tomar cuidado com a buraqueira, né? É, porque a buraqueira é meio cabreira. A buraqueira é a traseira que é passar a frente. Não, não, tio. É suave, parça. Eu acho que você assustou, mano. Vamos dar uma mão pra você. Vai lá, vai lá. Mano, eu acho que você... É, eu acho que você... Eu acho que você assustou o cara, tio Feito. Não, eu tava no plano ali. Eu falei, mano... Eu vou... Eu vou chegar... Vou falar pra ele. Falar, não, mano. Vai lá, o bagulho é assim. Você chegou, não, bagulho, sai que não sei o quê. Mano, eu vou ter que falar a verdade. Fala susto. A hora que a gente tiver lá que eu falei, ele vai para... Viado, você falou com o meu... O foda é se ele puxa o grau e escapa os pés daí, meu irmão. Quer ver? Vamos ver lá se ele vai dominar o grau mesmo. Fala, mano. Faiou. Não, tem que ir mais um. Faiou, faiou, faiou. Deu certo? Deu, mas ficou longe. Ficou longe, né? Acaba a gasolina. Acaba nada, filho. Ali não é isso. O tanque tá cheio até a boca. Tá nada. Não, vai mais um. Vai de novo. Vai de novo. É, rapaziada. E vocês que falam que gravar vídeo é fácil. Vocês veem o bagulho perfeito lá, ó. Aí. Tamo aqui na Lida. Pra filmar o grau em câmera lenta. E pro viado me enganou, mano. Eu achei que ele nem sabia andar com o bagulho. Ha! Tá desenroladão já, filho. Esquece, ó. Acho que ele ficou com medo agora. Ficou com medo. Deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Será que vai rolar, hein? Ah, tô pensando mais coisa. E aí? Ah, você... Não, você tá zoando, mano. É, aí. Pode só apertar aí que desliga. Cara, a mão não fecha mais, Dudu? Eu sei. Eu dei três voltas na pista com ela, mano. Ela é sua. Ela é sua. Vou lá pro churrasco. Só na carninha mesmo? É um brinquedinho muito top, mano. Curtiu? Mano, tão convidado a voltar aqui mais vezes. Demorou. Só que vocês tem que vir pra andar, tio. Andar. Andar. E o churrasco, logo mais. Tá ligado? Obrigado, ó. Então é isso aí, mano. Muito obrigado. Deus abençoe ter colado no rolê aí. Duduzinho, galera. Se inscreva no canal. Ela foi lá. Galera, se inscreva no canal. Tanto nosso quanto no Dudu. Fala o seu canal aí, Dudu. Sena 43 oficial. É o Sena 43, na verdade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente vai fazer a mesma coisa no nosso canal lá pra todo mundo se ajudar. Todo mundo, mano. Não tem, não tem. Aqui o bagulho é União. O link dele vai estar na descrição. Então quem chegar lá vai chegar, ó. Vim pelo Vida de Piloto. E vai fortalecer, tá ligado? É nóis, molecão. Tamo junto, parça. Tchau, tchau.